Startup planeja ressuscitar a ave extinta no século 17 e chama a atenção de investidores e celebridades. Cápsula de Césio que estava perdida na Austrália é reencontrada após seis dias de procura. Modelo de vape, cigarro eletrônico que supostamente seria saudável, viraliza nas redes sociais. O oficial do Irã afirma que o país vai buscar vingança contra Israel após ataque contra instalação militar no final de semana passado. E a crise dos indígenas Yanomami, que levou o governo a decretar emergência de saúde por pelo menos 90 dias. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem mais um absurdo da semana e hoje eu estou aqui com o Digo Blackson por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes de início. E aí meu querido, como é que tamo? Tamo bem, tô com o ouvido zoado. Tá com o suado? É, aí eu estou sem entender muito. Ué, é foda por causa que tipo, tu fica meio que parece que está dentro de uma bolha, né? Porque fica aquele som lá no fundinho. Fica meio que assim, sabe? É. Tu sabe que está saindo o som, mas não sabe qual. E tu abre a boca assim para ver se sai o som, mas não sai, né? Não. Parece que está entupido com alguma coisa. Talvez eu tenha rompido o tímpano. E eu estou levando a brincadeira aqui. Caramba. Mas o que que tu fez? Foi limpar o cotonete? Eu dormi do lado do ventilador, aí estava assim direto no meu ouvido. Meu Deus. Só aquele som. Dentro do meu ouvido. Aí, qual que vai ser mais de like? 16.250 hoje. 16.250 likes. Na quinta posição, a gente vai falar sobre uma startup que está planejando agora ressuscitar uma ave que foi extinta lá no século 17. É aquele pássaro dodô que tem, inclusive, no... Era do gelo? Era do gelo, tem. Acho que é. Acho que é, aham. E é uma espécie que não tinha por todo local. Tinha em um local específico, que eram as Ilhas Maurício, né? E era uma espécie que não voava. Tinha aproximadamente o dobro do tamanho de um peru. Ou seja, era um pássaro enorme que não voava. O que dificultava na sobrevivência do dodô. E por isso, ele acabou entrando em extinção. A proposta vem da Colossal Bioscience, que é uma empresa de biotecnologia e engenharia genética fundada pelo empresário de tecnologia Ben Lang, que fez parceria com um outro cara, que é geneticista, que trabalha diretamente com genética, né? Que vem de Harvard, que é o George Church. Então, os dois juntos criaram essa empresa e trabalham já em alguns projetos de ressuscitar outros animais, como, por exemplo, uma espécie de mamute. Inclusive, eles já preveem que vão conseguir desenvolver um filhote do mamute até 2028. O que tu acha disso, Digo Black? Olha, mano, pra parar pra pensar... Vou conseguir desenvolver um filhote de mamute. Tarei? É, cara, não tava loucura. Pô, mano... É um mamute chamado mamute lanoso, que é uma espécie que começou a sumir por volta de 10 mil antes de Cristo. Mano, olha só... Imagina se eles piram e começam a fazer... Ah, vão resultar o pterodáctil, então. Então, eu acho que o futuro é esse. É criar uma espécie de zoológico dessa empresa, como se fosse a Disney, com animais que só existem por lá. Eu já vi essa história antes, não é? É mais parecido com o Viraz Park. O Viraz Park, é. Pra poder fazer o projeto do Dodô, por exemplo, eles vão utilizar o DNA de ossos do animal que eles têm, né? Que foram preservados e coletados por um museu da Dinamarca e que vão servir ali. E a empresa, como tem um projeto bem futurístico, né? Tá chamando a atenção de investidores e entre eles a Paris Hilton, por exemplo. Que colocou um dinheiro lá pra que a empresa cresça um pouco mais. Então, imagina no futuro se a gente tiver mamute de volta é por conta da Paris Hilton. Não, olha que doideira. Na quarta posição, a gente vai falar sobre aquela cápsula de Césio que foi perdida na Austrália. A gente falou sobre isso recentemente aqui no canal, na segunda-feira. E a gente falou sobre uma força de tarefa que estava sendo feita, né? Pelas autoridades pra encontrar essa cápsula. Porque se ela fosse aberta e a radiação dentro dela fosse exposta, algumas pessoas poderiam ali encontrar câncer ou até mesmo perder a vida. E no Brasil, a gente já teve aqui o caso em Goiânia, né? Do Césio 137. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal, vocês podem ver. Enquanto isso, lá a cápsula foi encontrada no sul da cidade de Newman, no oeste do país. Inclusive, até então, a suspeita das equipes de busca é que um carro tivesse passado por cima, porque ela era muito pequena, era menor do que uma moeda, né? Então, ela poderia ter se encaixado na borracha do pneu de um carro e ter se levado embora. Caramba! Então eles poderiam nunca achar, né? É, ia ser impossível de encontrar. Mas um carro que estava utilizando uma máquina que detectava ali a radiação que tinha dentro da cápsula, encontrou a cápsula e começou a disparar quando viu ela, né? E aí o carro que estava em trânsito, imagina, eles estavam andando por uma estrada enorme, né? De não sei quantos mil quilômetros, acho que era 1.600 quilômetros. E aí, do nada, a máquina apitou, eles pararam, viram lá, acharam a cápsula e agora ela já não representa mais nenhum tipo de perigo. Mesmo assim, a empresa que era a responsável, né? Por cuidar da cápsula e que perdeu, vai ser processada pelo governo, porque o governo tem que ficar seis dias em torno disso aí, né? Então a mineradora Rio Tinto, Iron One, que é a empresa responsável por esse transporte, vai perder uma graninha aí e até o presidente da empresa já veio a público, o Simon Trout, né? Pra poder pedir desculpa falando que poderia ter causado até algum problema um pouco maior. Na terceira posição, a gente vai falar de um vape saudável, olha só. O Health Vape, ou vape de vitaminas, foi apresentado como um vape saudável e vitamínico. Isso através de um vídeo que foi postado num perfil, não sei se era recente ou não, da empresa, né? Mas esse vídeo viralizou demais, muita gente criticando, obviamente. Muito médico, muito pneumologista, muitos tipos de cientistas. Todo mundo que é da ala médica e da ciência tava aparecendo pra falar, ó, não existe nenhuma comprovação de que a gente consiga absorver a vitamina pela mucosa, certo? Que seria a proposta. Ou seja, a gente ia usar o vape e ia... Imagina. Eu vi isso aí, mano. Usar o vape e ter vitamina. Eu vi isso aí e a mulher fala assim, não, ao você inalar aqui a fumaça... E aparece uma pessoa malhando, né? E usando o vape e não sei o que. É muito saudável, não sei o que. E a empresa, por conta do hate que começou a receber, acabou apagando a conta do Instagram, não conseguiu sobreviver ao hate, né? Até porque não tem nenhum tipo de comprovação científica de que o vape poderia funcionar. Então ele, essencialmente, já era proibido porque você não pode utilizar cigarro eletrônico no Brasil, apesar de todo mundo... Você vê normalmente por aí, né? Eu acho que já nem é crime, é contravenção. É tipo aquele negócio de não pode, mas todo mundo tem, então... Igual a marihuana? Igual o cigarro paraguaio. Hum, pode crer. Igual algum tipo de coisa que tem aí, ó, os montes aí, que é o contrabando, né? Que traz. Então, agora, o produto provavelmente não vai chegar às prateleiras, o que é uma pena, né? A galera queria ir pra academia e fumar, aí não vai poder mais. Pô, mas ia ser mó engraçado. Imagina tu chegar na academia e os caras tomando, fumando. Na segunda pressão, a gente vai falar sobre os Yanomamis, que são indígenas de um território gigantesco. Esse território que ocupa uma área amazônica entre Roraima e Amazonas, e que agora estão enfrentando uma enorme crise sanitária e humanitária. Essa região tem mais de 30 mil habitantes, de forma geral, contando pessoas que não são Yanomamis também, e é a maior reserva indígena do Brasil. Nos últimos anos, a gente teve um registro aí de 570 crianças que perderam a vida por ali, então existe um problema bem sério envolvendo principalmente a proteção das crianças, né? E apenas em 2022, 99 crianças de 1 a 4 anos perderam a vida, isso por desnutrição, pneumonia ou diarreia, que são casos que são facilmente evitáveis, né? E por isso que foi gerada uma atenção maior pra ali, porque como o caso tem solução e a solução não é nada de outro mundo, né? Basta ter um pouco de mídia em cima, cobrando que aí sim, os responsáveis vão começar a aparecer e vão começar a ajudar as pessoas de fato, né? Então, segundo o Unicef, 80% das crianças de até 5 anos da aldeia têm ali algum tipo de desnutrição, ou seja, tem um problema sério envolvendo a alimentação, né? Vai lembrar que além dos problemas que existem nesse momento, né? Da crise de falta de alimentos e tudo mais, existe também um problema de poluição no local, onde, por exemplo, alguns garimpeiros tomaram conta dos rios e poluíram os rios com mercúrio, que permitiu ali pra que se propagasse vários tipos de doenças, hoje existem também algumas epidemias acontecendo entre a aldeia, né? E existem hoje, dentro dessa área, 20 mil invasores, que não são então em Anomami, mas estão por lá principalmente pra poder fazer o garimpo, né? Então, no dia 20 de janeiro, a crise fez o Ministério da Saúde decretar a emergência em saúde pública de importância nacional, ou seja, que o governo nacional agora fica responsável por cuidar local e fornecer todo tipo de auxílio e de atendimento aos indígenas do local por pelo menos 90 dias. Isso aconteceu depois de uma visita que começou lá no dia 16, onde o Ministério da Saúde foi pra lá pra poder entender a situação. Tanto é que não se sabe exatamente o que tá acontecendo por agora, quantas pessoas foram socorridas, mas se estima que pelo menos mil indígenas foram retiradas das pressas porque isso é uma situação realmente grave, né? A maioria que tá com algum tipo de problema tá sendo levado ao posto de Surucucu, que é um barracão de madeira no chão batido, ou seja, não é um local preparado pra atender ninguém. E quem tá num quadro gravíssimo, então, é levado dali pra Boa Vista, que é a primeira grande cidade próxima. A situação ficou tão grave que até o Vaticano enviou lá, né? Um representante, um cardeal que chegou a Roraima e que foi representar pessoalmente o Papa Francisco. O nome dele é Dom Leonardo Steiner, que é um cardeal e arcebispo lá de Manaus. E além do Papa, ele representa a Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil, que doou aí 350 mil reais pra região. Vai lembrar que os Yanomami são uma das maiores etnias indígenas do Brasil e eles vivem em cerca de 200 a 250 aldeias na floresta amazônica. O território Yanomami tem cerca de 9 milhões e meio de hectares e a população estimada em mais ou menos 20 mil pessoas. Vão ficar de olho no que vai acontecendo por lá e vão trazendo, então, atualizações do caso dos Yanomamis. Na primeira passagem, a gente vai falar sobre o Irã que prometeu algum tipo de resposta a Israel. Um oficial iraniano que não foi identificado disse ali em entrevista ao veículo Al Jazeera que tudo apontava pra Israel como o mandante daquele ataque feito contra o Irã no sábado dia 28, que a gente também falou aqui no canal, que foi feito contra uma instalação militar no Irã. Essa instalação militar trabalharia com a confecção de drones. E olha essa ironia, né? Ela foi atacada também por drones. O oficial afirmou que o Teirã agora vai buscar algum tipo de vingança e que Israel terá uma resposta muito em breve. Ou seja, a gente pode ver um ataque acontecendo no Irã pra Israel, o que já acontece eventualmente entre Palestina e Israel, né? Foi o que a gente falou, né? No último absurdo que ia ter meio que uma guerra de drones, né? Porque, para pensar, se o Irã começa a se aproximar da Rússia e começa a apoiar a Rússia no meio de um mundo onde ninguém tá apoiando a Rússia, o Irã vai sofrer algum tipo de retaliação. Quem que pode fazer isso? O país que tá mais próximo do Irã e que vai se posicionar contra a Rússia. Quem que é? Israel. Porque Israel é um país posicionado ao lado dos Estados Unidos. Então, o que os americanos decidem, Israel vai junto. Como que os Estados Unidos atuam dentro daquele ambiente ali do Oriente, né? Ele atua utilizando Israel. Então, Israel ataca na Síria, Israel ataca dentro da Palestina. Israel faz alguns ataques ali, que obviamente representam os valores de Israel e as vontades e tudo mais, mas que tem o comando dos americanos. E da mesma forma acontece com o Irã. O Irã é o outro lado, né? É o lado dos russos. Então, os dois acabam ali estendendo uma briga que começa lá na guerra da Ucrânia com a Rússia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente um tema que você quer ver no Planeta Novo. Tamo junto, valeu, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho